Rapaziada, olha só, quer aprender como fazer isso aqui, isso, esse efeito aqui? Então, assiste o vídeo até o final, você vai ver como fazer esse efeito aqui, ó, de gesso. Show de bola, hein? Fenomenal ficou isso aqui, hein? Nota 10, então, assiste o vídeo até o final. Valeu! Pessoal, olha só, eu estava andando, eu e o meu menino, e achei isso aqui no lixo. Olha só, eu tive uma ideia, o que fazer com isso aqui? Tirar do lixo e virar um luxo? Então, venha comigo, então aqui, ó, com, ó, uma medida de água e meia. Essa medida e meia de água é o tanto de água que vai nesse recipiente aqui. Agora aqui, ó, já está a água, vou colocar SOS gesso, ok? Já sacudi ele bem, ó, vou colocar, ó, 60 ml, o tanto de água daqui é 60 ml, ok? Agora aqui, ó, você pega um pedacinho de cano, de madeira, mistura ele, mexe ele, ó, ó, mexeu. Você vai pegar o gesso, ó, e vai diluir o gesso na água. Ó, você dilui um pouco de gesso na água, você pode ver que ele está já engrossando, ó. Quando você mais mexe, mas ele vai secando, vai endurecendo mais rápido. Então, ó, ó, tá vendo? Ó, já está no ponto aqui, ó, no ponto certo. O que é que eu vou fazer? Vou despejá-la aqui agora, aqui em cima, ó. Ó, JD, e esse produto que é? Esse produto é impermeabilizante, que nós estamos usando. Você pode fazer isso aqui, ó, impermeabilizado e colocar em uma área externa, entendeu? Uma área que vai molhar, né? Vai pegar a umidade. Ó, você viu que foi a conta. E agora aqui, JD, o que você faz? Você vai, ó, tá vendo? Faltou um pouquinho de nada. Agora aqui, rapaziada, ó, tá vendo? Eu vou, ó, deixar ele bem bonitinho, retinho, ó. Tampar toda a brechinha que possa não ficar tampado, né? Ó, tipo vibrando ele, ó. Ó, tá vendo? Rapaziada, olha só, já tá seco aqui, já tá firme, né? Ó, esse OSOS gesso, ele é um grifugante para gesso. Então, ele deixa o gesso, né, impermeável, sem absorvição de água no gesso aqui, entendeu? Aqui nesse caso, se você fazer numa fachadazinha, assim, interna, né, aonde vai sempre estar lavando o ambiente, então, utilize essa OSG. É só onde comprar pelo site www.tubeio.com. Se você usar o cupom de desconto, ele vai ter desconto especial para você. Olha só, vamos desinformar aqui agora, para não ver como é que ficou. Ó, fácil de sair, ó. Show de bola, hein? Olha só, rapaziada. Tá vendo só? Top, né? Muito top, hein? Bacana. Olha só. Quando eu tiver certo mesmo, né? Vai ficar top. Olha só, olha só isso aqui, ó. Você pode colar na parede, hein? Fica fenomenal, hein? Show de bola. Então, rapaziada, isso é incrível, né? Achei do lixo e transformei no luxo. Então, e aí? O que vocês acharam aí? Comente aí, deixe a interação de vocês, beleza?